Bom dia galerinha dos grupos do Racha de Sono Imperatriz Maranhão, aqui é o Gilberto, proprietário do Tricadona do Sul mostrar que é um item dispensável para o dia do racha aí ó, beleza? Por favor aí ó, providencie os seus hein? Pessoal que tá achando que a trucadona vai aí para tocar 30 segundos, já vou mostrar um item aí ó que vocês tem que ter no dia do racha, beleza? E vou deixar mais um convite aí, pessoal das F-250 do Maranhão aí, das trucadona o Tricadona do Sul tá indo aí para competir, beleza? Quem quiser ir lá competir, tá feito o convite, a gente vai disputar na categoria livre, entendeu? Então quem tiver acima de 80 alto-falantes que quiser disputar com a Tricadona do Sul, tá feito o convite, beleza? Então é dia 11 de maio, racha de sono Imperatriz Maranhão, a gente vai aí para disputar o 11º racha de sono de Imperatriz Maranhão Então galera, tá feito o convite, vou deixar mais um recadinho para os fãs aí, o pessoal que curta a Tricadona do Sul para não estar falando mal, nem postando coisa mal dos outros sons porque a gente não sabe o que cada um passa para chegar até onde chegou Então assim ó, assim como a gente não quer para nós, a gente não deve fazer para os outros Então assim ó, quanto menos a gente falar mal do som do outro, mais engrandece o som automotivo Afinal essa disputa tem que ser sadia e não defalatório, ok? Então tá feito o convite, tá dado o recado Dia 11 de maio, racha de sono de Imperatriz Maranhão Então a gente vai rodar mais de 3 mil quilômetros para estar aí E eu espero que alguma das F-250 esteja lá, ok? Porque é só dessa forma que vai ser uma disputa daquelas de arrepiar Sozinho com certeza não vai ter graça nenhuma Então o pessoal que puder estar lá das F-250, tá feito o convite Dia 11 de maio, o Tricadona do Sul vai estar no racha de sono Imperatriz E é só chegar lá, quiser competir, vamos estar lá à disposição Com as portas abertas esperando por vocês, ok? E convite geral aí, dia 11 de maio Pessoal, bora tocar junto, som menor, som maior Quem quiser ir lá colocar do lado do Tricadona para tocar junto Tá feito o convite também, hein? Link FM vai estar ligado lá para quem quiser tocar junto com a gente, ok? Tamo junto galera, até dia 11 de maio a gente se encontra aí No racha de sono de Imperatriz Maranhão Não, não, não